Supino na máquina. Pessoal, como em qualquer supino, um dos maiores erros, novamente, é a postura do tronco. As pessoas tendem a ter uma cifose, postura moderna do dia a dia, mexer em celular, computador. Então, se você entrar no exercício com o ombro desabado, você vai jogar o esforço para o ombro e principalmente para o manguito rotador e acaba se machucando. Então, você vai pegar a barra, o ombro fica baixo e longe da orelha, como em todos os exercícios. Mantendo o ombro baixo e para trás, você vai empurrar, fazer a pressão para frente. Novamente, pessoal, vocês têm que pensar nas costas para executar o exercício de peitoral. Ombro baixo, para trás e aí a pressão. O jeito errado é empurrar com a postura prejudicada. É isso aí.